Boa noite pra você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal E eu quero dizer que esse é um dos vídeos mais importantes Que eu já fiz aqui no canal sobre a Binary.com É, já são... deixa eu dar uma olhada aqui Já são 1h21, 1h21 da manhã E eu não ia gravar, mas me deu vontade de fazer esse vídeo E eu vou... tô fazendo aqui pra você Eu quero mostrar o seguinte Eu... é sobre a Binary o vídeo, é sobre a Binary É isso mesmo Mas eu estou aqui na Monetize Então eu quero mostrar aqui na Monetize as minhas vendas aqui na Monetize Eu vendo outros produtos e tal Eu já cheguei de comissão aqui a R$17.627 E um total de vendas de R$40.270 Dentro da Monetize Então tem muita gente que me critica Que fala, ah, esse maluco aí ele inventa essas estratégias aí da Binary Só pra vender curso, só pra vender curso Não é isso, cara Se você for observar aqui na Monetize Eu estou há bastante tempo já Desde o início do ano Eu acho, mais de seis meses Eu acho que desde o final do ano passado E eu acho pouco isso aqui Dezessete mil seiscentos e vinte e sete em comissões É, tem gente que não consegue vender nada Mas eu sou um cara de garra Eu sou um cara que Quando eu foco em alguma coisa Eu vou até o fim Então isso aqui é o meu começo na Monetize Aí eu faço muitos vídeos no meu canal Sobre a Binary A Binary.com E as pessoas falam Ah, esse maluco aí só faz isso aí Pra vender curso Essas estratégias não funcionam Essas estratégias são mentira Ele mostra aí Ele não é bonzinho Eu não sou bonzinho, eu gosto de dinheiro Eu gosto de dinheiro Sou curto e grosso Gosto de dinheiro Mas eu gosto de dinheiro E eu gosto de ajudar as pessoas O que eu puder fazer Pras pessoas ganharem dinheiro Como eu estou ganhando Eu faço Não tirando do meu Eu sou sincero Não tirando do meu Eu não vou doar pra todo mundo meu dinheiro Porque eu vou ficar duro Aí eu vou estar um fudido também Então o que eu puder fazer pra ajudar Eu faço E eu gostaria que todo mundo fosse assim Que as pessoas pensassem assim Eu acho tão fácil ajudar Eu acho tão fácil ajudar Mas tem gente que não pensa assim Assiste esse vídeo todo Porque o que eu quero mostrar é o seguinte Eu não dependo de curso De vender curso na Binary Eu não dependo de visualização em YouTube Aqui tá Eu vou mostrar pra você aqui A minha carteira Uma das minhas carteiras Essa é uma das minhas carteiras Que eu uso no mercado Bitcoin Aqui eu faço saques em Bitcoin Com as minhas estratégias Em outras contas grandes Que eu não gosto de mostrar no meu canal E não vou mostrar Por causa de nenhum hater safado Que vai ficar pedindo pra eu mostrar Eu tenho vários computadores Tenho notebooks aqui em casa Que é muito fácil Tenho IPs diferentes Tenho contas diferentes Em meu nome Em nome da minha mulher Em nome de meu filho Em nome do papagaio Eu tenho várias contas Então eu vou mostrar pra vocês aqui Da Binary No mês 6 No mês 6 eu já saquei 2.845 para o banco Isso é para contas Direto pro banco De lucros Sem contar com as bancas Que eu deixo nas contas Saquei para a caixa econômica 4.657 Ah, isso aí é editado Ele tá editando Vamos dar um F5 aqui Vamos dar um F5 na página Para a página recarregar Beleza? Então vamos lá Vamos continuar 4.603 Isso desse mês 6 Vamos acompanhar 2.864 9.778 reais Para a Binary 4.878 Para a Binary Não, da Binary pra cá Cadê? Xtrade Chain e Binary Aqui eu deixo tudo catalogado Tudo bonitinho 2.492 Isso serve até para imposto Tá, gente? Depois O relatóriozinho Que o mercado manda Que as carteiras mandam Vocês podem utilizar Informem-se no YouTube Como você declarar O seu imposto de renda Tá, tá, tá Vão fazendo isso Que é bonitinho Dentro da lei Então vamos lá Binary option Mais 978 reais Deixa eu ver Ainda é mês 6 aqui É, o Enzi Vic Traders Não, Binary option Mais 1.957 reais É, mês 6 ainda É Mais 614,57 Aqui já é mês 5 O Enzi Então Babou aqui O mês 6 Isso já é um dinheirinho bom Não é? Sem contar com outras carteiras Com outras contas Entendeu? Então eu Eu vendo Adoro vender Mas eu não Eu não preciso Disso aqui Se eu não vender Curso O meu O dos outros Que eu vendo Eu não vou passar fome Eu não vou, cara Com certeza Entendeu? Porque eu sou um cara Que corra atrás Então isso aqui É resultado da binary Agora eu vou mostrar O melhor pra vocês O melhor Pra aqueles caras Que falam assim Ah, esse cara Ele só mostra Essas estratégias De merda aí Pra ganhar Vender curso Pra ganhar dinheiro Pra ganhar comissão Que a binary Me paga comissão também Se eu Se eu pegar E mostrar um monte de bosta E não ensinar nada de bom Eu vou ganhar muito dinheiro De comissão da binary Muito Porque a binary É como se fosse um cassino Se a binary ganha Eu vou ganhar Se a binary perde Eu perco É Funciona mais ou menos assim Então por que eu iria ensinar Estratégias boas No meu curso Por que eu iria botar Algumas estratégias boas Também aqui no canal Algumas não Todas É só vocês verem aí Os comentários Tem gente aqui Que começou com 10 dólares Só tinha 10 dólares E hoje tá fazendo saque aí De mil dólares Não é que todo mundo Vai ficar milionário Não é que você vai ganhar Dinheiro todo dia Mas se você tiver Persistência Foco Determinação Correr atrás de conhecimento Usar as estratégias No momento certo Você consegue fazer saques Maiores que esses Que eu faço na binary E aí o cara fala Ah Tem uns que vem As vezes é chato Ele só faz Essas estratégias De merda aí Ah Na conta virtual Ah Essa aqui é na conta real Mas é pra vender curso Eu faço as estratégias Pra eu ganhar dinheiro Mostro pra vocês Pra vocês Ganharem dinheiro Eu fiz o curso Eu quero vender meu curso É óbvio Que eu quero vender meu curso Mas o meu curso Também ajuda O meu curso Tem estratégias Onde as pessoas Vão ganhar dinheiro Como que as pessoas Vão ganhar dinheiro Vamos agora ver Como que as pessoas Vão ganhar dinheiro Aqui é o meu dashboard De comissionamento Dentro da binary Eu sou um representante Na binary Um representante Da binary Então Esse é o meu dashboard De comissionamento Vamos dar um F5 Beleza Deixa ela atualizar Vai atualizar Calma Opa Sim Pronto Deu F5 Tá bonitinho Então Esse é o meu dashboard De comissionamento Aqui dentro da binary Beleza Tá Vamos ver se as minhas Estratégias Ajudam as pessoas Vamos ver Porque se A binary Ganhar muito dinheiro A binary Vai me pagar Muita comissão Ela me paga Porque eu mando Pessoas pra binary Já mandei Mais de mil Pessoas Bem mais de mil Pessoas Para binary Aí a gente vai ver O seguinte Vamos para os relatórios Cliquei aqui no relatório Clico aqui Revenue share Que é o relatório Desse mês Por exemplo Você vai dar uma olhada Aqui Aqui são os depósitos Depósito É o investimento Que as pessoas fazem Para operar na binary Ok E aqui É a receita Da binary E aqui A gente vem Do dia Primeiro Até hoje Deixa eu ver Se eu boto A ordem certa Aqui Pronto Aqui Do dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Até dia 20 Que é Hoje Aqui Dia 20 Beleza Será que as minhas Estratégias Funcionam Você entende De relatório Você entende De relatório Você acha Que Eu estou falando Como você Que assim Você Mas o cara O hater Chato Que fala Que eu só faço Estratégias Para vender cursinho Para ter visualização No youtube E que ele sei o que Eu faço estratégias Para a gente ganhar dinheiro Basta que você Tenha foco Que você Tenha determinação Que você Assimile a estratégia Que você siga As coisas que eu falo E você vai ter resultados Porque isso aqui São resultados A binary De depósitos Vamos lá De depósito A binary Teve 64.489 dólares Se as minhas Estratégias Se o meu curso Fosse uma bosta É Desculpa as palavras Eu iria ganhar Comissão Sobre isso aqui Que a binary Iria me pagar Só que Desses depósitos A binary Ainda está Negativa Negativa 25.000 4.498 dólares Desculpa Desculpa Então E a minha Começão Ganhos de afiliado Isso aqui Ganhos de afiliado Zero É zero Será que as minhas Estratégias São ruins Será que o meu Curso é ruim O meu curso O meu curso Não é um curso Para formar Trader Não é um curso Com vários Vídeos De estratégias Com robôs Com ensinamentos Eu não estou Não é um curso De formação De trader Eu não sou um trader Profissional Eu faço as estratégias E boto no curso Vou fazendo um Vídeozinho E boto lá no curso É um pacote De vídeos É um pacote De vídeos Ensinando a gente Vocês A ganhar dinheiro Então será que isso Não funciona Como muita gente Reclama Aquelas pessoas Negativas Que eu sempre falo Que gostam Só de reclamar E não tem Porra nenhuma Na vida Nunca ganham nada E ficam do seu lado Falando que você Também não vai ganhar Eu ganho Eu ganho Pra caraca Eu ganho bem Eu ganho bem Eu ganho melhor Que um médico Eu ganho melhor Que um engenheiro Eu ganho melhor Que um arquiteto Eu acho que eu ganho Melhor que um advogado Eu ganho bem Eu não dependo Só de monetize Só de binary Eu faço muita coisa Eu trabalho com muita coisa Então eu ganho bem Ganho bem Tá bom? Então é isso Eu só queria mostrar Isso aqui Vamos dar um F5 Ainda vai ter aquele Que é editado Ai ai Ó Cadê? Vai atualizar Deixa eu atualizar A página Atualizou a página Aqui também tem Sub-afiliado Porque vai ter uns Que vai olhar Aqui em cima Aqui ó Tá ali ó Conectado Como você quer investimento Total Tá ali 11 dólares E 4 centavos Isso aqui É comissão daqui De sub-afiliados Sub-afiliados Que são Outras pessoas Que vão pelo link Pedem Pedem o link Pra divulgação Se você quiser Se você quiser divulgar Binary Ganhar comissão Criar estratégias Tal Fazer vídeos Ai você vem pra cá Eu tenho 11 dólares De comissão disso 11 dólares Aqui É comissão De link De referidos Da Binary Então eu fiz Eu mandei pra Binary Através Dos meus vídeos Através Dos meus blogs Dos meus sites Nas redes sociais Eu já mandei pra Binary Hoje é dia 20 Aqui 64 mil dólares E 500 E a Binary Ele está aqui No prejuízo Ainda Além desses 64 mil Que eles receberam Ainda está Negativo 25 mil dólares E 500 O Carlos Queiroz Está ganhando De comissão Agora Zero dólares E zero centos Então isso aí Isso é um resultado Cara Sabe de que Porra Você já viu alguém Feliz Com o resultado Zero Eu estou feliz Porque eu sei Que Esse resultado Zero Assim É porque O que eu faço Está dando resultado Porque tem pessoas Que não tinham dinheiro E agora tem Tem pessoas Que não sabiam Operar Numa Corretora De opções binárias E através Das estratégias Simples Que a gente faz Estão ganhando dinheiro E isso me deixa feliz Essa recompensa Me deixa feliz Eu tenho Outras fontes De renda Eu trabalho Com outras coisas Eu tenho esse canal Eu tenho outros canais Eu trabalho Com muita coisa Eu tenho tempo Eu tenho tempo Quando eu quero Eu curto Vocês veem aqui Vídeos no meu canal Eu viajando Eu curto Então eu tenho Meu dinheirinho Não sou rico Não sou milionário Mas eu tenho Um dinheirinho legal E isso me deixa feliz Isso me deu vontade Eu estou fazendo um vídeo A uma e meia da manhã Porque eu vejo assim Que tem gente Ganhando dinheiro Com o que eu faço Entendeu? Então não é Eu não faço vídeos Para vender curso Ah tem uns que vão lá Cara Isso às vezes irrita Eu não dou muita atenção Entendeu? Eu não dou muita atenção Eu deixo lá O cara falou Fica lá Ninguém nem responde ele Eu deixo para lá Mas Eu estou mostrando Para esses babacas Que o que eu faço Não é só para vender cursinho Eu não sou um vendedor de cursinho O que eu faço É para tentar ajudar as pessoas Eu faço isso Para ajudar as pessoas Que a pessoa vai Compra Aprende Você assiste a uma videoaula Aprende Você aqui no canal Você vê esses vídeos Que eu faço Você aprende E o resultado é isso aí 25.500 dólares negativos É Comissão aqui Zero Zero bala Zero bala E eu estou feliz Porque eu sei que você Está ganhando dinheiro Com o que eu faço Está ok? Era só isso que eu queria dizer Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho Deixe o seu like Deixe o seu comentário Vou deixar tudo aí abaixo Link do curso Link de tudo Valeu Um abraço para todos E uma boa noite Fui E uma boa noite E uma boa noite Vou deixar o meu like E uma boa noite E uma boa noite Tchau, tchau.